Primeiro, eu vi um cara falando, eu quero que você me confirme. O Davi Miranda, ele nunca trabalhou, depois que ele abriu o ministério, ele nunca mais trabalhou pra ninguém, de carteira assinada. E diz que ele, depois do seu falecimento, deixou mais ou menos quatro casas, quatro mansões pra cada filho. Isso confere? Confere. Aliás, muito mais do que o povo imagina, né? Até coloquei um pouco isso aí pro pessoal. Lá no canal, mas assim, ó. Segundo o que tava no inventário, as primeiras declarações, e não quer dizer que são só elas, estaria num montante de quase 100 milhões, patrimônio dele. Mas, segundo informações de alguém que conhece bem da causa, um advogado próximo da família, ele poderia ter de patrimônio cerca de quase 8 bilhões de dólares. Por quê? Pra quem não sabe, a IPDA, ela foi muito pra fora também. A maior igreja dela é no Peru, que dá muito. Pode ser até pouco, mas tem muitas congregações no Peru. Deve ter, o quê? Umas duas mil por ali, no país do Peru. Na Europa, apesar de ter poucas, mas certa feita eu soube de um esquema que eles faziam lá pra arrecadar em euro. Então, quer dizer, muito dinheiro. Nos Estados Unidos, a família Miranda tem casa e por aí em diante. Então, quer dizer, a situação da Miranda é a seguinte. Ele se converteu em 1958 com 22 anos. Ele abriu a igreja em 1962 com 26 anos. Então, a partir dos 26 anos, 27 anos dele, ele não trabalhou mais. Só viveu da obra. E essa riqueza veio da obra. Do dízimo, oferta e votos do povo fiel. Doações. Pra você ter uma ideia, a primeira igreja que eles tiveram com o CNPJ da igreja, que me parece, foi em São Caetano do Sul, ou Santo André. Foi no interior de São Paulo. Foi alguém que doou o terreno, o galpão, pra eles. Porque a pessoa teria, entre acho, recebido um milagre. Eu li a autobiografia do missionário. Lá consta muitas dessas histórias. A autobiografia antiga da década de 90. Agora fizeram uma outra lá, que pra mim é uma montoeira de cópia da antiga. E depois eles abafam alguns casos. Por exemplo, eu soube que, na época, mas parece que até era contado nessa autobiografia, que tanto Davi Miranda e Ereni foram presos por três dias. Isso lá, na década de 70. Aí eles começaram a dizer que era por conta do regime militar. Mas a própria motivação seria curandeísmo e charlatanismo. São crimes previstos pelo Código Penal. Ficaram três dias e foram soltos. Se era verdade ou não, eu não estava lá. Mas, analisando os outros pontos, a gente fica até assim, não há dúvida se aquilo não pudesse ser verdade. A Desbejeu. Atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço e até a próxima.